Oi gente, bem-vindo a mais um vídeo do canal No vídeo de hoje eu estou aqui Vindo da casa da minha tia, gente Era pra não ter começado esse vídeo Então no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog Um vlog da minha tarde, né? Da minha tarde não, uma rotininha, né? O que eu faço na tarde é isso Não sei se eu vou colocar no título Tarde, vlog ou rotina Mas aí era pra não ter começado, gente Foi pra casa da minha tia Então eu tô começando aqui no meio do caminho Vou pra ali e já falar melhor com vocês E aqui, gente, eu estou aqui no terraço, né? Então como vocês viram, eu tava lá na casa da minha tia Com a minha mãe, minha avó E minha prima e meu tio Que a gente foi lá porque ela tá fazendo aniversário hoje E eu vim lá no meio do caminho começando o vídeo pra vocês Por quê? Porque já era pra não ter começado, como eu disse, né? O vídeo que é de tarde E era pra não ter começado de uma hora Já é 1h46 Eu já disse que eu ia começar de uma hora Mas comecei de 1h46 Então, gente, no dia de hoje, como eu disse Mas eu acho que vocês não entenderam muito Eu vou fazer um vlog da minha tarde Como eu faço na tarde, é isso Porque eu já tenho feito da manhã Nunca tenho feito da tarde, né? Então se vocês quiserem Mais vídeos como esse, vlogzinho Comenta abaixo aqui Deixa a hashtag Vlogs da tarde e da noite É isso Deixa o seu like Comenta o que você achou do vídeo Compartilha Ativa o sininho Pra quando eu vou postar um vídeo Você nunca perder um vídeo meu E aí Mas eu tô aqui sentada Eu tava fazendo a tarefa antes de ir pra lá, né? E... É... Não tem nada pra fazer De 1h pra 2h não tem nada pra fazer 3h ainda 3h, mas pra lá Eu vou varrer a casa Fazer as minhas coisas E é isso Daqui a pouco eu volto aqui Pra mostrar mais um pouquinho pra vocês, tá? Gente Eu não... Eu já tava aqui gravando um vídeo lá pro Instagram Acabou de sair um vídeo lá pro Instagram É... Novo lá Vamos lá A gente vai tá passando aqui o meu Instagram Aqui na tela E também vai tá o link na descrição do vídeo Gente Eu tava gravando aqui, né? O meu tio inventou De... Faz o que? Queimar O fogo aqui Toca fogo aqui no mar E olha como tá Vou virar... Virar A câmera pra vocês verem Como tá a fumação Pera aí, tá? Como vocês viram aí Não deu pra ver muito Eu não mostrei muito Porque não tava mais não Tava mais Tava antes Sim E o que apareceu Foi ele que tava tocando fogo lá É isso, gente Eu acabei de gravar um vídeo pra lá Um Reels E é isso Eu vou... Daqui a pouco eu vou lanchar E vou fazer as coisas E vou mostrar tudo pra vocês, tá? Gente Eu não ia fazer mais vídeo lá pro canal Aqui pro canal Eu não ia fazer mais vídeo nenhum Porque eu já tava desanimada Entendeu? Aí Eu decidi fazer um vlog da tarde Né? Pra ver como vai sair, né? Porque eu postei um vídeo Como vocês viram Da semana passada Aí, né? Do... É... Comigo só com rosa Não tá dando nem visualizações, gente Porque essas eram mais visualizações do que inscritos E é isso E tô um pouquinho assim desanimada Um pouquinho desanimada E... Sei lá Pra fazer vídeo Eu não sei como eu ia fazer vídeo aqui hoje Mas... É o jeito, né? Como vocês viram Vamos lá, gente Meu... Instagram Me seguir lá E... Que eu lá posto várias coisas boas também, tá? Que aqui eu não posso estar todos os dias, né? E não... Gente Eu já... Desde aquela hora que eu falo E voltei aqui pra vocês Eu tava... Eu... Assisti um pouquinho Assisti um pouquinho É... Eu assisti um pouquinho E depois de assistir Eu fui lanchar E lanchei E lavei os pratos do lanche E fui daborei meu cachorro Só isso E ele tá aqui latindo E é isso Vou tirar ele ali E já volto Pera aí Antes de... Eu tirei o cachorro, né? Ela vai varrer a casa Né? Que já tá na hora de varrer a casa Deixa eu ver Pera aí 3h41 Então eu vou varrer a casa, tá? Então é isso Fique aí Com eu varrendo a casa Tchau! 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 Oi, gente Oi, gente Eu já varri a casa, né? Agora eu já tô andando de novo Eu varri a casa Eu varri a cozinha E... Só Aí agora eu vim jogar aqui o lixo Aqui em cima, né? Que tá na minha casa, né? Aí às vezes a gente queima o lixo E às vezes não Então hoje eu vim jogar aqui o lixo em cima Eu e minha prima, né? E é isso Aí eu vou aqui andar E é isso Foi tipo isso, né? Foi tipo isso Já tá acabando a minha tarde Para De 6 horas da tarde Eu acho que eu vou acabar, viu? Esse vídeo Se ficar muito curto Vai ter que ser curto mesmo Que não tinha vídeo para mim Para postar essa semana E... Então eu fiz esse vídeo, né? Então é isso Quando eu chegar em casa Eu gravar mais para vocês Já cheguei... Já cheguei em casa, gente Agora eu vou tomar banho, né? Primeiro eu vou pegar para a minha tia aqui Que eu quero saber onde ela está E só Aí eu vou tomar banho É isso, né, gente? Hoje De tarde não tem muita coisa para não fazer não, tá? Só mais de manhã Foi um vídeo rapidinho Tá quase terminando esse vídeo Até daqui a pouco Gente, já tomei banho Faz séculos Eu esqueci de gravar A gente estava dobrando os panos aqui E lembrei, gente Eu já tomei banho, né? É... Agora eu estou dobrando os panos aqui Estou dobrando ele, né? Oi, gente Estava editando aqui o vídeo E... Percebi que eu não finalizei o vídeo, né, gente? Então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Deixe seu like, né? Foi um vídeo curto, né? Mas... Foi o primeiro vídeo do canal curto E nenhum vídeo ainda Tinha sido tão curto como esse Mas espero muito que vocês tenham gostado Fiz o meu melhor de E eu gostei muito desse vídeo que eu fiz Foi um... Assim Da tarde, foi engraçado E... Gostei muito dele Espero que vocês tenham gostado do mesmo Deixe seu like Comenta o que você achou do vídeo Se vocês querem mais vídeo como esse É... Comenta Se inscreva muito pra mim Saber que vocês gostam desse tipo de vídeo Se inscreva Que eu posso postar mais como esse Vlog Já tá de noite Um dia inteiro comigo E é isso Posso fazer pra vocês E é só vocês se inscreverem E comentar bastante Que eu trago tudo da minha vida pra vocês, gente Me sigam lá no meu No meu Instagram Que vai estar postando aqui na tela E também vai estar no link da descrição Pra vocês irem lá E ativar o sininho Pra quando eu postar um vídeo Toda vez eu serei notificado, gente E é isso, gente Foi um vídeo curtíssimo Mas eu gostei Um beijinho E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau